Sejam todos bem-vindos pessoal a mais um vídeo do canal Neném Nossas Coisas Pessoal, estamos aqui no sítio Guaribas, em Gado Bravo, na Paraíba Estamos à procura de seu Manuel Gomes Será que dessa vez a gente encontramos ele, pessoal? Já tem umas três vezes que a gente vamos lá e nada de encontrar seu Manuel Gomes, pessoal Ele se machucou, pessoal, infelizmente teve um acidente aí no trabalho E pegou muito ponto no pé, acho que com o machado A gente vamos lá saber como seu Manuel Gomes está E levar, pessoal, um dinheiro, um valor que entrou para iniciar a cisterna Mas como a gente não conseguiu uma máquina, pessoal E também não entrou mais dinheiro, não tem como a gente fazer nada por enquanto Aí ele está parado, está machucado A gente pensou bem em entregar esse dinheiro para ele Para ele se mantendo enquanto ele melhora do acidente, do machucão E a gente vai me agradecer no nome de todos que doaram e que ajudaram Se você lembra do seu Manuel Gomes, fica aí, deixa o like e compartilha Aqui é Gado Bravo, pessoal, aqui é interior da Paraíba E olha, aqui é uma região seca, mas esse ano está assim Pessoal, choveu muito, e foi agora há pouco E vem chovendo muito, pessoal, nessas últimas semanas que passaram E hoje, caiu mais chuva por aqui Aqui é a estrada Está vendo? Aliás, acabou com as estradas aqui, agora é buraco Olha só isso aí, esse riacho Vamos lá, dá para seu Manuel Gomes Será que a gente vai encontrar ele? Eu creio que sim, vamos lá Chegamos aqui, pessoal, em seu Manuel Gomes E como ele se machucou Aliás, para quem não conhece seu Manuel Gomes A história do seu Manuel Gomes A gente colocou alguns vídeos aqui Acho que mais ou menos um mês e pouco atrás Dele aqui Aí, para quem não conhece Ele é um senhor solteiro Mora aqui com três filhos E ultimamente ele se machucou, pessoal Aí ele não tem esposa Ele mora sozinho com três filhos aqui Aí ele se machucou Não tinha quem cuidasse dele Ele está ficando na casa da filha Da filha casada, né? Para a filha cuidar dele Aí a gente tinha conseguido um valor Para dar início aqui à cisterna Porque a gente não tem cisterna Aliás, não tem nada, né? Porque essa casa aqui também, meu amigo Está para lá de Bagdad, né? Está bem fraquinha Aí a gente tinha conseguido aqui um valor Que daqui a pouco vocês vão ver Quanto que a gente conseguimos Aí também, como não Não entrou mais E também a gente não conseguiu Uma máquina para cavar o buraco aqui, pessoal Batemos em toda a região Mais de um mês procurando máquina Para cavar o buraco aqui da cisterna Não encontramos Então a gente Como se diz assim A gente esbarrou Nessa dificuldade aí Nessa... Enfim Nessa talha aí, pessoal Por isso que a gente não deu O procedimento aqui E seu Manoel Gomes Trabalha os sete dias da semana Em fazenda por aqui Então a gente vinha gravar Com o seu Manoel Gomes Eles... Sempre ele não estava em casa Ele sai de manhãzinha E chega de noite já Então não tinha como A gente gravar com ele E... E os meninos Tem vergonha de gravar Os meninos Aí... Ficou difícil a gente Ficar gravando aqui Em seu Manoel Gomes Ficou muito difícil A gente conseguiu esse valor E como ele se machucou Está na casa da filha lá Com a filha cuidando dele A gente vamos entregar Esse valor para ele Para ele Comprar um negocinho Para ele, né Já que ele não está trabalhando Não trabalhava registrado Enfim, pessoal Está sem condição Deve estar apertado, né, pessoal Porque ele trabalhando Já era um aperto danado, né Imagina sem trabalhar Então se você quiser Mandar algum valor Para o seu Manoel Gomes Eu vou estar deixando O pix aqui na descrição, viu E no título aqui Eu vou só dar um panorama Aqui para vocês verem A condição da casa dele aqui, ó Olha só Você percebe que A parte de baixo Está toda soltando, ó A casa dele é bem Bem sofrida também Bem sofrida mesmo Está vendo uma casa de taipa Antiga Aí ele mora sozinho aqui Com três filhos São três adolescentes E ele trabalha Os sete dias da semana Para sustentar a casa sozinho Aí ficou difícil Da gente gravar com ele Porque a gente chegava aqui E ele tinha que trabalhar Os meninos não querem gravar Porque eles têm vergonha É coisa de adolescente mesmo A gente entende Aí ficou difícil Para vocês prestar atenção A cozinha dele aqui É de lata De zinco A cozinha dele E é bem baixinho É muito quente Muito quente mesmo É um senhor De É uns cinquenta e seis anos Acho que ele tem Cinquenta e seis anos Não é aposentado Não tem renda A renda deles aqui é O Bolsa Família E o trabalho Que eles trabalham por aí Agora eles são Trabalhadorzinhos Pessoal Olha Cria galinha Eles tinham Tem umas ovelhazinhas ali Cria umas ovelhas Agora eles não tem terra São esses pedacinhos aqui Então Coragem eles têm Não tem é condição E geralmente é assim Quem tem condição Não tem coragem E quem tem coragem Não tem condição Prefeitura O governo Está doando Essas antenazinhas Toda a casa Estão colocando Aí aqui A cozinha deles Está vendo É uma cozinha de lata Muito quente Se vocês vissem Essa casa por dentro Depois Qualquer coisa Você vai assistir O vídeo lá atrás Desse Emmanuel Gomes O menino dele Está esperando ali Nós Para a gente ir lá Na casa da filha dele Onde ele está Para a gente entregar Esse valor para ele Para ele se mantendo Até enquanto melhora Vocês acham que eu fiz Uma boa escolha Uma boa opção De pegar esse valor E entregar para ele Já que ele se machucou Não está podendo trabalhar E a gente também Não estamos Conseguindo Prosseguir com a Com o serviço Aqui Não estamos conseguindo Dar início Na verdade Que seria Primeiro uma cisterna Que nem cisterna ele tem Então a gente não Estamos conseguindo Por que? Primeiro porque Não tem máquina Na mão Fica um negócio Muito impossível De cavar na mão Um buraco de uma cisterna Não tem máquina Para cavar E depois também Porque Foi muito fraco De doação Já que os meninos Os meninos aqui Não engajaram Não participaram Aí vocês sabem Que os Os doadores Eles gostam Quando a família Se engaja Participa Mas os meninos aqui Seu Manoel Gomes Não tem vergonha Não quiseram participar Seu Manoel Gomes É desenrolado Vocês vão ver Vamos lá Para saber O que aconteceu Com o seu Manoel Gomes Saber se o Machucão O acidente foi grande Vamos ver O que ele está Precisando E vamos entregar Esse valor para ele E vamos agradecer No nome de todo mundo Que doaram Pessoal São as pessoas que doaram Você Que doou para o seu Manoel Gomes Pessoal que a gente Não Não estava Como se disse Lembrando da sua doação Não estava guardando Sua doação Estava tudo guardadinho Pessoal A gente vamos entregar Para ele agora E falar no nome de vocês Muito obrigado Viu Obrigado mesmo Vamos lá Olha só pessoal Encontramos o seu Manoel Gomes Aqui Na casa da sua Filha Seu Manoel Aí O pessoal Deve estar querendo saber O que aconteceu Com o seu Manoel E tal O senhor estava trabalhando E está acidentoso Foi Com o machado Dentro do mato Cortando o que? Cortando estaca Estava sozinho De repente O machado escapuliu Como é que foi o negócio O gão Ganchou no arrago E veio do arrago Não pôde Pé do Pé do rumo nele Sei Se descontrolou Descontrolou E foi para cima O senhor estava de bota Estava de bota E olha o estrago pessoal Que fez Treze pontos Ele estava de botina E se não tivesse de botina Tinha perdido o pé Tenho perdido o pé E o senhor É o que? Genro dele? É O senhor é genro É Aí você tem filho? Tem Tem um Tem um Não está esperando Ah Aí o senhor mudou para aqui Mudou não Ficamos de aqui Para Para nem conseguir Nem conseguir Bom Sei Para sua filha cuidando Do senhor Eu vou voltar para casa De novo E vou voltar para mim Na luta O senhor acha que daqui A quantos dias O senhor vai estar bom Para pegar no batente De novo E o senhor Eu só sei como Tirar os pontos Tirar os pontos Está doendo ainda? Está doendo Não dói Está tomando Anti-inflamatório Está tomando Essa aqui é a sua filha É Ela é mais velha De todas Aí está grávida De quantos meses? Está Muito Está perto já Viu? Aí tu falou Pai venha para aqui Que fica melhor É para me cuidar dele Porque ele está Todo dia na casa dele Ele não queria vir Não para não estar dando trabalho Qual é o trabalho Que o senhor vai dar? Entendi Porque ele com esse pé Assim não tem como Trabalhar E se cair no mate For cair em poeira Sujeira Aí inflama muito Viu Tem que ter repouso Em casa ele não ia ter repouso Aqui está melhor Não está? Estou melhor Sua filha está cuidando do senhor Aí como eu falei Pessoal Quando a gente lançou Aqueles vídeos É A gente nem chegou A fazer uma campanha Literalmente Mas a gente deixou o pique Aí tiveram algumas doações Seu Manuel Para a gente iniciar a cisterna Mas como eu falei Ali no início do vídeo Que a gente ficou Com uma dificuldade terrível De encontrar Máquina aqui na região Na verdade a gente não encontrou As máquinas que a gente encontrou Era muito longe E eles não quiseram Não quiseram vir Porque era pouco serviço Enfim Resumindo a história A gente não conseguiu Máquina para cavar o buraco Aí nesse meio tempo A gente tinha conseguido Um valor aqui Para iniciar o serviço Da cisterna Como o senhor Manuel Se machucou A gente achou por bem Como eu falei No início do vídeo Entregar esse dinheiro Para ele E comprando alimento Comprando remédio E se mantendo Enquanto se trata Enquanto sara Depois mais para frente Seu Manuel A gente vê O que acontece A gente fazemos Outras campanhas Enfim E a vida segue E a vida segue Como diz a história A gente cria Uma galinha Um porco Um boi É para usar Na hora da precisão Na hora que se machuca Na hora de uma doença Você vende Se desfaz daquele bem Para poder E lá na frente Você consegue outro Então a gente está Com esse dinheiro aqui Pessoal Não conseguiu a máquina Para cavar o buraco Ou seja A gente não está conseguindo Iniciar lá os serviços Então a gente Vamos entregar para ele Comprar remédio Alimento E ir se mantendo Enquanto Esse corte aí Esse machucão sara Aí Enfim Vamos falar No nome dessas pessoas Que ajudaram O senhor Manuel Gomes Aí viu Foi O Hélito Paz Que mandou 10 reais Edson Gomes Mandou 50 reais Januário Silva Mandou 5 reais Fabrício Lima Mandou 50 reais Cleto De Castro De Petrolina Ele mandou 10 reais Francisco de Assis Mandou 10 reais Também Roberto da Silva Mandou também 10 reais Esses comprovantes Esses comprovantes Que eu acabei de falar Somaram 165 reais Mas no Pix Pessoal Sempre caem alguns valores Que não mandam comprovante Mas no Pix Pessoal Caiu 430 reais 430 reais Agradecer Para melhor E se mantendo O senhor Por quanto Seu Manuel Está aqui os 430 Se eu confere Por favor Vamos lá 100 200 300 400 E 30 reais Pessoal 430 Está certinho Seu Manuel Está certo E o que o senhor Tem a dizer A esse povo Que ajudou o senhor Eu agradeço Muito A eles Ajudou O meu Vai fazer uma Diferença grande Vai ajudar Vai Vai ajudar Vai 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 Ajudar Ajudar Estava precisando Já tinha 8 dias Que o senhor se machucou O senhor falou Já tinha 8 dias Já lá Já tinha 8 dias Sem ganhar nada Sim Não pagou Aí ele deu 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 Aí ele pagou A semana Sim Depois Deu pra fazer Arrumação Aí vamos ver Vamos ver O final de semana Como é que tiver Sim Na semana que o senhor Se machucou Ele pagou A semana completa Pagou 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 Sim Aí fiz Fui a arrumação Sei Fiz as compras Tudo bem Aí compartei Pra essa hora Passando semana Que vai A semana Não sei O senhor Acho que vai Quem sabe ainda Sim O senhor Acho que vai ficar Quantos dias Sem trabalhar Rapaz Rapaz Só sei quando eu te dou Um pouco Já consegue andar Já Consegue Consegue Né Essa é a sua filha mais velha E Quando nós lançamos lá Os vídeos lá O que você achou Você achou que Positivo Negativo Achou bom Achei bom O sonho dele é ter uma casinha Foi tu que mandou mensagem Para nós não Não Foi outra né Sim Ela que mandou mensagem Meu pai mora na casa Ele tem sonho Ele tem um sonho De ter uma casinha de tijolo E tal Por ano pequeno Desse tamanho aqui Essa daqui Já ajudava Já ajudava Essa aqui tem Quantos quartos Um ou dois Já ajudava Baixão Tá vendo Pessoal O cara O cara não leva nada É só pra ter um confortozinho Enquanto estiver vivo Porque depois que morrer Não serve pra nada né Então é isso pessoal A gente entregamos aqui Os 430 reais A seu Manoel Gomes Ele está bem Dentro dos conformes né Tá Como se diz Tá sarando Tá sendo bem cuidado Aqui pela filha E logo logo Se Deus quiser Seu Manoel Gomes Vai estar Na ativa Na ativa de novo Na batalha Na luta Vai pro Machado de novo Depois que melhorar Tá fosso Machado O serviço que o senhor Trabalha e enfrenta É só um serviço brutal mesmo É Chibanca Trabalha na alavanca mesmo né Eu trabalho Eu trabalho 10 minutos Com a inchada Já fico Faltando fôlego Já Não tem costume Perder o costume Já E é longe né Daquilo onde o senhor Vai Fica lá perto do assunto Do assunto No assunto Goreiro Lagoa dos Marcos É Lagoa dos Marcos Lá perto daquele assunto Que nós estávamos falando Não É outro né É outro Tem Rapaz E ainda Diz assim Graças a Deus Que ainda tem né Porque Ainda tem um ganha-pão Né E o carro Ele faz duas funções Primeiro ele chega cedo No serviço Aí vai tirar leite Fazer a ração E quando termina Aí vai pro campo Sim Quando termina É que eu vou pro campo Então tem que chegar cedo Pra tirar o leite Tem que chegar cedo Eu vou chegar cedo Quatro horas De seis horas Quantas vacas Pra tirar leite Tem Tem a pouca Mas manual É Na mão Na mão Ele tem quantos Uns dez Tem Entendei Entendei não Porque Já Já Tem Já Apazou Tem Um Um Às oito Então é isso pessoal A gente entregamos aqui o dinheiro Pra seu Manuel E vamos torcer pra ele Sarar logo Pra ele Continuar Os mosquitos Perturba muito Né Seu Manuel É Mas Tá bom Pra ele continuar a batalha dele É Na batalha Obrigado a todos Que ajudaram Que colaboraram Que participaram Muito obrigado mesmo E tinha muita gente Pedindo pra É Nenê Cadê seu Manuel Gomes Não vai filmar mais Não Ele Desistiu O que aconteceu Aí está Né Seu Manuel Não desistiu Não Não Estamos na ativa Como se diz Tudo no tempo de Deus Se nada aconteceu Agora é porque Deus Não quis A gente não podemos Forçar a barra Se forçar a barra Dá errado Deixar as coisas Acontecer naturalmente Né Seu Manuel E vamos embora Naturalmente também Tchau pessoal Tchau Manuel Tchau Manuel Tchau Tchau Tchau